Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Espero que tudo bem. Tia Karen também está bem. Hoje, para o nosso momento, eu trouxe uma formiga e trouxe um elefante. O que será que eles irão aprontar? Vamos descobrir ouvindo uma música! Formiguinha, pequenininha, anda de levinho, assim, assim, assim. Formiguinha, pequenininha, anda de levinho, assim, assim, assim. Formiguinha, pequenininha, anda de levinho, assim, assim. Formiguinha, pequenininha, anda de levinho, assim, assim. E é sobre isso que nós iremos conversar hoje Sobre as coisas que são grandes Faz assim com o braço, grandes E as coisas que são pequenininhas Também iremos falar sobre as coisas pesadas E as coisas que são bem leves Então aqui eu tenho alguns objetos que são grandes Ó, grandes e pequenos Olha o quadro, ele é um quadro grande E esse aqui é o quê? Pequeno, muito bem meu amor Deixa eu ver se você vai acertar os outros objetos que eu tenho aqui Ó, eu tenho uma boneca que é o quê? Essa aqui, ela é grande ou pequena? Muito bem, ela é grande E essa aqui é pequena Aqui também eu tenho Ó, um cavalo de brinquedo que é grande E esse aqui é o quê? Pequeno, muito bem Ah, você está de parabéns, está acertando tudo Aqui, ó, eu tenho esse elefante que é grande Mas eu tenho esse aqui que é o quê? Pequeno Pequeno Ah, você está acertando tudo E como eu te falei Também iremos falar sobre os objetos que são pesados Que são difíceis para a gente segurar Ó, eu tenho aqui, ó Uma mala Ai, eu acho que eu não consigo segurar essa mala Porque ela é pesada Mas eu tenho aqui Uma folha de papel Que é bem levinha Que qualquer pessoa pode segurar Tá vendo? Eu tenho também aqui O pote do álbum gel Ele é um pouquinho pesado E esse do potinho aqui do remédio Você acha que é leve ou é pesado? Hum, acertou quem disse? Leve Então, a nossa aula hoje é sobre os elementos ou coisas que são Faz de novo comigo Grandes, como um elefante E pequenos, como uma formiguinha E aí, também nós vimos as coisas que são pesadas Que é ruim da gente pegar porque é pesado E também as coisas bem levezinhas Que são fáceis de segurar E aí, você em casa vai fazer o seguinte Eu sei que você tem um montão de brinquedos Então, em um local você vai separar os que são grandes E do outro lado, você vai separar os que são pequenos Tá certo? Você também pode, ó Fazer o chucalho Colocando ao grão E faça o som levinho, levinho Igual ao da formiguinha E pode também, ó Colocar umas pedrinhas Ou algo que pareça pesado E fazer o som do elefante Que é grande e pesado Tá certo? Então, hoje a nossa aulinha tá assim Bem divertida Pra pegar brinquedo E separar os brinquedos E depois brincar à vontade Tá bom, meu amor? Um beijo Da tia Karine E até a próxima